Fala galera do canal Cara Antigo Se for falar de carro só se for antigo Raridade é o nosso nome Então galera Vou colocar aqui uma fotozinha aí abaixo Você vê o mês do aniversário de vocês E vocês vêem que carro que vocês são Que carro que você é Valeu Viu aí embaixo Eu sou uma Kombi Amarela Sem motor Valeu Alguém inventou isso aí legal Vou mostrar aqui um pedacinho Que eu estou colocando aqui na brasa Estou preparando um vídeo para soltar Mais para frente Vou botar só uma palhinha para vocês Joguei um neon na brasa Um abração Valeu Tchau E aí galera Eu também estou montando aqui Um quadrozinho De ferramentas Vou mostrar para vocês aqui Valeu Curta Compartilha aí Cara Antigo com vocês Estamos chegando no próximo mês De 300 inscritos Se inscreva aí Para receber mais notificações Para ajudar no canal Valeu Um abraço Obrigado aí Valeu Galera Arrumei uma madeirinha aqui em casa Essa quarentena aí A gente fica inventando né Não acabei ainda não Mas aí galera Botei as chavinhas aí Coloquei Cara Antigos Youtube 7.800 Filmes E é isso Termina ainda não Vai entrar mais adesivos aqui ainda Dos amigos aí Aí fizemos prateleirinhas aqui Botar os olhos aí Tudinho Estou organizando aos poucos Vai melhorar mais ainda aí Valeu Tamo junto demais Um abraço Valeu Cara Antigo com vocês Um abraço Tudinho 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 Tudinho